É despertar, especialmente no jovem, no estudante, especialmente na escola pública, a cidadania. Então o Brasil só encontrará seu glorioso destino no momento em que a cidadania estiver em todos nós. Essa construção tem que começar pela escola. O aluno, a juventude é peça fundamental para que brevemente o Brasil possa estar no outro patamar. E o que é isso da cidadania? É exigir que os recursos que vêm dessa sociedade possam ser empregados da melhor maneira do benefício da sociedade. E a juventude preparada, estimulada a esse controle, nós teremos com certeza um futuro bem melhor. Tivemos trabalhos bons, excelentes. Conta um pouco sobre os trabalhos dos alunos. Foram 67 escolas e tivemos 157 redações, inclusive do interior do estado. Fomos à aldeia indígena, fomos à quilombolas, fomos à periferia, fomos ao interior, no sentido de despertar no coração da juventude a necessidade desse controle social. E isso sendo feito, o Brasil com certeza vai chegar mais perto do destino que todos nós queremos dele. Ah, eu estou muito feliz, estou muito animado, porque a gente sabe a dificuldade que teve para que eu se convence. Existe algum preconceito realmente com as escolas públicas, com a estrutura, com o ensino. Mas eu fiquei feliz de representar o nome da minha escola, que é o Acácio Felipe Sobral, de Canudos, né? Eu sou da Terra Firme, mas estudo em Canudos. Então, eu estou muito feliz de representar aqui o nome da escola. Minha professora, que foi minha incentivadora, está aqui do meu lado me esperando. A escola que me deu o incentivo, o TCE, que foi lá e propôs essa atividade para transformar e mudar o pensamento das pessoas, né? Dá para melhorar, sim. A gente procurar estudar, se desenvolver nos estudos, procurar conhecimento e saber essa importância como cidadão. E serviu como um incentivo de sonhos. Eu parabenizo a banda do concurso, porque eu necessito de sair da minha cidade, para pensar que as cidades que eu quero. Então, isso vai ser um auxílio para mim. É isso que falam na aprendizagem, que é estar aqui, de poder ter essa oportunidade de conhecer um novo mundo e expor os nossos talentos, de representar o nosso ensino público. Bom, para mim é uma grande honra, né? Porque é o primeiro concurso que o ensino faz e ele já está incentivando bastante jovens. Então, a minha escola também é uma grande, é uma honra dela estar aqui hoje. Porque os jovens de hoje não querem muito ler, escrever e eu acabo tendo esse incentivo também ao vir aqui. Porque eu gosto muito de ler, então acabo me adaptando a isso. Então, foi bem, foi bem, foi muito bom fazer isso, né? Muito bom fazer parte e é uma grande honra estar aqui hoje nesse prêmio. Felizes? Muito! Obrigado! Obrigado!